A União Europeia deve usar o motor a turbo para aumentar a capacidade da indústria de defesa, disse a Presidente da Comissão Europeia, quarta-feira, no Parlamento Europeu. Ursula von der Leyen considera que a ameaça da Rússia deve mobilizar os europeus, através do aumento da produção, por um lado, e da aquisição conjunta de equipamento militar, por outro. A Estratégia Industrial de Defesa Europeia vai ser apresentada em breve, prometeu. A União Europeia pode melhorar as suas relações com a indústria de defesa, através de contratos de compra antecipada. Tal será um sinal de que haverá encomendas estáveis e previsibilidade a longo prazo, potenciando o investimento privado. A ideia é apoiada pelo Partido Popular Europeu, a maior bancada no Parlamento Europeu. Mas outras bancadas discordam, nomeadamente a da esquerda radical, que considera que a aquisição conjunta vai contra alguns dos valores da União Europeia. A Presidente da Comissão Europeia, a Presidente da Comissão Europeia, apoia a ideia de usar lucros resultantes dos ativos financeiros russos congelados para comprar equipamento militar para a Ucrânia. Mas é uma medida controversa no âmbito do direito internacional.